Oi pessoal, hoje eu vou mostrar o meu feijão andu, que ele está no ponto na hora de colher e amanhã eu vou colher ele, amanhã eu vou cortar ele e tem que ser de manhãzinha né, que o sol está muito quente, então tem que ser antes do sol esquentar para ele não abrir a margem e porque está bem maduro. Eu vou mostrar ele agora, como que ele está, o andamento e depois eu vou mostrando, passou outro vídeo né, mostrar a colheita né mãe, é mostrar a colheita, amanhã vai mostrar, vou descer lá embaixo, descendo aqui devagarzinho, escorreu água aqui, perigoso está aí, nós vai preparar ele para café né mãe, é, para fazer café, E lá de vez em quando eu gosto de comer também um pouquinho sabe, é bom né, gosto de fazer uma farofinha. As bananeiras estão piscosas, não está bonito? Eu acho que eu acho que até o fim do ano ela vai dar caixa, o pior é para isso que eu vou dar dois caixos, porque o outro fiote veio bem, olha o tanto de fiote que saiu, ou muito, vários caixos né. Tem gente que gosta de tirar um fiote né, mas não gosta não, deixa virar moita né. É, virar moita, virar só se for tirar muda né, esse aqui sabe de onde. Isso é da banane de fritar, ou até nanica. As canas aqui, primeiro ano né. É, o primeiro ano é assim mesmo, e nós prontamos ela, sabe como que nós prontamos ela? Na... Os meninos tem que arrumar ela né, mas essa é do gome bem perto um do outro, ela é boa só para garrafa mesmo. Aí a gente tira isso aqui ó. Ela é macinha também, eu tirei isso. É, macinha, docinha né. Docinha. Olha o tanto saindo caninha. É, agora vai sair muito. Ela foi plantada na seca né, por isso que ela veio assim. Foi. Agora na, no tempo da chuva. Agora ela tá mais raizada né. Tá. Aí ela vai, a gente vai tirando e ela vai brotando mais né. Engraçado né. Nós dá um jeito de molhar também né. Molhar. Molhar para... Vamos descer lá em baixo? Bora lá, passa lá no feijão abio né. Aí. O que é a bananeirinha ali embaixo tá amarela? O que que era? Falta de água? É falta d'água né. Ah, falta de água. Não pode. Tem que pôr uma mangueira né. É. Pra gotejar. A mandioquinha. Agora nós, nós tá molhando essa mandioca. Tá né. Tá. Não precisa molhar todo dia não, mais ou menos três vezes na semana tem que molhar né. Não encanando a... É uma vez por semana. É. Tá encanando a água, não vai para o botejamento aqui para todo lado. Como vai fazer hein. Vamos molhar esses pezinhos aqui. Desceu o rego aí. É né. Ela tá sentindo, tá com sede. Essas mais de baixo. Hum. Só desviar o reguinho da água lá que desce lá. Moia todas. Moia né. Moia. E soltar bastante água lá. Olha lá. Qualquer hora eu vou limpar ela. É bom limpar ou de tardezinha né. As camas né. Ou senão de manhã. Vou limpar para ficar... Acho que é bom para ela não brocar né. Hum. Para ficar bonita né. Arrumadinho. E ficar bonita também né. Vamos ali. Vamos lá no feijão Andu. Vamos olhar o que que é. Se o pé de manhã tá querendo florar ou se é folhinha. Você foi lá olhar? Eu fui lá. Vamos lá ver. É folha né. Ele não flora ainda não. Não né. Tá muito pequeno. Tá muito pequeno. Aqui é os abacaxi. Olha os abacaxi. Pegou né. Pegou. Pegou tudo. Ele é bom para pegar né. É. Tá molhando ele também. Tá. Tá molhando. Pé de manga também tá molhando. Pois é. As bananas que eu... Mas ele tem água molhada de lá ó. Ele é só virar para cá mesmo. O reguinho. Esse aqui ó. Tem que ver? O que? Isso é broto. Não. É broto né. Não. É lá ó. Tem que ver. 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 Será que é flor? Galha é galha. Galha é galha. É não né. É da galha. Aqui em cima. Vamos ver né. O que que vai virar né. Se é folha ou se é... Ele tá crescendo bom. Não tá. Parecendo que é flor ué. Ah ué. Isso aqui é flor. Viu. Vá lá. Mostra os. Isso tudo é geroba né né. É isso. Tudo é geroba. Vai ter geroba daqui quatro anos. Quatro anos gente. Ele fala né. Acho que com dois já pode ir comendo. Porque é muito. Capinou aqui né mãe. Capinou. Ficou. Deixou o mato né. Pra poder. Ia adubar na terra né. Ele vai pro descendo né. Agora vai fazer os. Como fala. Ela. Ah eu esqueci. Como que meu pai falava. Tá molhar aqui. Ah não. Elas tem que trazer um baú d'água. Molhar aqui também né. Meu pezinho de goiaba. Uma goiaba aqui. Peguei ela. Amadurou? Uhum. Não vai. Amadurou. Aí tá saindo essa outra né. Mas na próxima chuva vai carregar. Né. Uhum. É porque. É isso mesmo. É o tanto dia. Mas é geroba. Se geroba. Vamos mostrar o feijão anduque. Ele já tá nascendo. Tá na hora de colher. É. Aqui. O feijão anduque. Quando que tá passando. Se deixar. Se deixar né. Tem que colher amanhã. Amanhã tem que colher ó. Abre um aí né. Sequinho ó. Sequinho ó. Tira da baixa o óleo. Hum. Aí a gente vai guardar pra fazer o café né. E de vez em quando comer. Uma farofinha. Ó. Esse sementinho bem graúdo. Bem graúdo. Esse é. Esse não é do feijão rajado né. É não. Amarelinho. Tem um rajadinho. Vamos subir mostrando aí. É isso. Vamos. Vamos embora. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Ficou tudo né. Ficou boa né. Quando tá aqui. Nossa. Vai plantar abóbora aí né. Vai. Vai. Começar aqui mesmo. Tá bem carregado. Nossa. Tá bem carregadinho. Nossa. Na hora mesmo de colher. Na hora. Aqui ó. Não vai plantar a barba logo mãe. Ah vai. Vai molhar né. Ah não. Aproveitar né. Perder tempo não. Tem que arrumar jeito de molhar né. Tô. Tá bem. Tchau. Nossa tá muito bonito né. É bem. Tchau. Tem demais né. É. Muito né. Vamos subir lá. O nosso bique. para substituir o café tradicional só do andu mesmo só já tentou vários não não deu certo e agora do andu ele substitui ele fica muito bom né não dá queimação não dá nada nas pessoas muito gostoso quem não pode tradicional isso aqui é a melhor opção nossa mas tá bonito demais oi 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 e aí 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 e este é o meu vídeo de hoje até o próximo vídeo fica todos com Deus tchau